Olá a todos, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Bolsa em Ação. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa contribuição. Hoje a sua escolhida é a Sonei e vamos lá então analisar a empresa. Estamos a falar então de uma empresa que é um conglomerado, é um conjunto de empresas, ela é muito diversificada, opera em diferentes ramos. Se olharmos então aqui para o portfólio da empresa conseguimos ver que está na área de eletrónica, retalho alimentar, saúde, bem-estar, moda, desporto, serviço financeiro, gestão de investimentos, imobiliário e telecomunicações. Portanto, é muito vasta aqui as áreas que ela opera. Isso pode ser bom pela questão de diversificação e de risco, mas também poderá ser aqui uma desvantagem porque a empresa não se consegue especializar aqui apenas num setor. Portanto, temos que dar essa nota. Em relação à capitalização bolsista, estamos a falar de uma empresa de 1.8 mil milhões de euros, mais ou menos. Já é uma empresa grande, não é, no caso de Portugal. E em termos de performance, a empresa tem estado abaixo do índice, quer a nível de 6 meses, quer a nível anual. Reparem que, enquanto que o índice subiu 10.14% nos últimos 12 meses, ela subiu apenas 6.41% e nos últimos 6 meses, quando o índice caiu 3.21%, ela caiu 9.82%. Portanto, há aqui uma performance negativa face ao índice. Isso não é um bom sinal, já sabem, é a primeira coisa que temos que reter. Depois, olhando então aqui para os dados fundamentais. As receitas têm sido então aqui a melhor métrica da empresa. Elas têm vindo aqui a subir e a roubarir consistentemente em cada trimestre, o que é um dado positivo para a empresa. Já no caso então aqui das margens operacionais, as coisas têm estado fracas, não é? Reparem que as margens são bastante baixas, entre os 4% e os 1%, que é que são margens baixas, e mesmo assim elas não estão a conseguir subir. Vejam aqui uma queda de 50% em Eurobarir, 30% em Eurobarir, são quedas um bocado altas e as margens já são bastante baixas. Portanto, também isto pode fazer com que inflacione estes valores. No caso então do EBITDA, escolhendo a Nusual Items, também vemos aqui algumas falhas. A empresa apresenta aqui 3 trimestres consecutivos abaixo do ano anterior, o que não é bom, e aqui uma queda de 60% face ao trimestre, lá está aqui no primeiro trimestre do ano, e agora vejo aqui alguma recuperação, mas mesmo assim ainda abaixo do ano passado. No que toca então aqui aos lucros da empresa também é semelhante, embora é que há algum dado um pouco melhor aqui a fechar o último ano, mas agora voltamos a ver aqui então um abrendamento nos lucros da empresa, e notem que nesta altura, com as questões de inflação, a Soneta deveria ser das empresas que melhor iria absorver essa inflação. O que não está aqui a acontecer, não é? Há aqui alguma divergência face a isso, o que não é também um bom sinal. Dar aqui nota então para os lucros e aqui para o EBITDA bastante fraco. No caso do ECO, então ele continua estável, mas também muito parado, até aqui a cair de bagarinho, nos últimos dois trimestres, mesmo assim o ERIO ficou positivo. E no que toca então aqui à dívida, ela voltou aqui a aumentar e o NetDevite começa a ficar aqui também mais alto. Reparem que a empresa já tem alguma dívida, devem considerar isso, até porque temos a questão então das escaladas das taxas de juros, e claro, se as taxas continuarem altas, quando a empresa emitir novas obrigações, irá pagar mais caro pelo crédito. No que toca ao dividendo, o dividendo bastante alto, 5,94%, e teve agora aqui um novo crescimento, passou então dos 5,1 cêntimos para os 5,4 cêntimos. Olhando então aqui para também as análises de outros jornalistas, o que é que conseguimos ver? Vemos que eles estão a dar aqui projeções bastante mais altas, entre os 1,15 e os 1,7. Parecem-me aqui projeções bastante altas, sinceramente, mas pronto, isto é a opinião deles. E no que toca então aqui aos resultados da empresa, nos últimos trimestres, eles foram em linha com os jornalistas, as receitas acabaram por ser aqui um bocadinho acima, 1,45, e agora já há aqui uma previsão para melhores resultados neste próximo trimestre. Vamos ver, os resultados serão então dia 15 de novembro, não se esqueçam então disso. Olhando então aqui para a empresa em termos técnicos, aliás, ainda vamos olhar aqui mais uma coisa que eu queria dar aqui nota. Reparem que também esta empresa tem um free float bastante baixo. O que é que isso significa? Significa que as ações estão concentradas aqui num grupo, neste caso vamos dizer numa família, não é? Aqui é a família ligada ao Belmiro de Azevedo, que neste caso, infelizmente, ele já faleceu, não é? Mas aqui os descendentes, ou seja, a família, então aqui a representar 53% de todas as ações. Eu só queria dar nota para isso porque normalmente, o que é que acontece? Estas ações não vão entrar em circulação, é só isso. Portanto, o free float é baixo, o que pode fazer com que seja mais facilmente manipulada o preço. Só dar aqui essa nota. Olhando então aqui para a questão então do preço e da análise técnica. O que é que nós temos de ter nota? Temos de ter nota que o preço, nesta altura, ele tem estado aqui... Ou seja, ele já vem aqui o lateral, não é? Desde setembro de 2021, portanto, já há dois anos que ele se encontra aqui nesta zona. Entre a zona dos 87 céntimos e a zona dos 1.17 euros. E nesta altura voltou aqui a testar o suporte dos 90 céntimos. Este suporte é muito importante, vocês têm que ter nota disso. Portanto, uma quebra aqui abaixo deste suporte poderá levar a que as ações da SONAI tenham movimentos descendentes mais agressivos, não é? Junto aqui dos 37 centos. Portanto, este será a próxima linha aqui de suporte. Portanto, fiquem aqui com esta nota. Devem vigiar aqui este suporte. E, no caso, então, de romper aqui esta zona de triângulo que ela está a formar, poderá, então, ter aqui um movimento ascendente mais forte. Por enquanto, devem-se focar aqui nesta zona. Portanto, vamos apontar aqui para a quebra aqui da zona do 1 euro. Se quebrar, então, o euro poderá ser, então, um sinal bullish. E poderíamos ver, então, a ações a escalar novamente até aos 1.17, 1.18. E, caso contrário, elas deverão ficar laterais. Ou, então, quebrando aqui a zona, então, dos 0.97, 0.86, poderá, então, levar a que a empresa, então, caia novamente para a zona, então, dos 0.78. É isso que vocês têm que ver. Em relação ao price action, ainda não há aqui qualquer sinal. A empresa está muito lateral. Às vezes os móveis não dão também qualquer sinal positivo. Tudo muito lateral. E vamos ver, então, como é que a empresa se vai desarrascar, sendo assim, nos próximos tempos. Espero, então, que tenham gostado, então, da análise. Não se esqueçam, então, de comentar. Deixem o vosso comentário. Peçam, então, quais é que são a empresa que gostariam que seja analisada já na próxima semana. E, claro, deixem o vosso like. E muito obrigado pela vossa presença. Desejo, então, ótimos negócios. Tudo de bom. Muito obrigado.